Let's go, man! Uh, la, la, lê, lê Neste lugar com multidão Vamos animar Todos com esta canção Maldinhas para cima Vamos pular Pegar na rima Vamos cantar Oh, 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 eh Quero ouvir vocês Oh, 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 eh Vamos lá mais uma vez Oh, 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 eh Bate palmas e pé Oh, 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 eh Uh, la, la, lê, lê Uh, la, la, lê, lê Passar à vontade com este som Oh, 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 eh Quero ouvir vocês Oh, 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 eh Vamos lá mais uma vez Oh, 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 eh Bate palmas e pé Oh, 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 eh Uh, la, la, lê, lê Oh, 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 eh Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Oh, 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 eh Vamos lá mais uma vez Oh, 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 eh Bate palmas e pé Oh, 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 eh Uh, la, la, lê, lê